Resgate da cultura terno de reis, objetivo que tem sido alcançado com todos os louvores pelo grupo Maranata, do Moutos Conventos em Araranguá. Anunciando a chegada de Salvador, visitam casas de comércio em geral. Sempre bem recebidos, o grupo já se tornou conhecido em muitos lugares e por onde não passaram, em seguida com certeza chegarão. De um anseio da população e um sonho meu de infância, de tornar uma cultura dessa esquecida, reavivar de novo nos dias de hoje. O objetivo é a gente resgatar, fazer um resgate da cultura local, resgate da cultura nacional. Esse é um folclore do sul de São Paulo e sul-deste de Santa Catarina. A gente alegra as pessoas, a casa das pessoas, a gente é convidado, a gente frequenta as casas das pessoas à noite, anunciando a vinda do Messias, que o Senhor virá. Isso significa Maraná. 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 Obrigado.